Então vamos dar início aqui. Vem com o botão direito sobre o projeto Add New VCL Form. Vamos fazer o formulário dos produtos. Ctrl S para poder salvar, salva ele dentro da página de cadastro. Perfeito. Tendo feito isso, vamos aqui redimensionar um pouco esse formulário e fazer algumas configurações básicas aqui nele que eu sempre aplico em todos os meus formulários. Então vou deixar aqui o Border Style dele como single para que ele não possa ser redimensionado e vou tirar a opção de maximizar aqui também. Vou fazer aqui algumas outras configurações. A cor dos meus formulários eu estou utilizando essa tonalidade aqui de Money Green e aqui para baixo vamos colocar um nome para esse formulário. Esse nome vai ser FRM, como eu tenho colocado em todos, produtos. Ou você pode colocar aí a nomenclatura que você tiver costume. Aqui na posição dele eu vou deixar para que ele abra em Center Screen, ou seja, no meio da tela. e são somente essas configurações iniciais que eu vou estar fazendo. Aqui nós vamos... Ah, faltou aqui o título dele, né? Vamos aqui no Caption e colocar então produtos. Pronto. Beleza. O que nós vamos ter aqui? Nós temos, por exemplo, alguns outros formulários. Eu vou pegar aqui o de funcionários como base. Aqui nós temos busca, né? Eu poderia até utilizar... Acho que o de fornecedor está mais próximo do que eu preciso. Pronto. Vamos pegar aqui o de fornecedor. Vou fechar o de funcionários. Nós teríamos aqui o nome do produto. Deixa eu fechar ele aí. O nome do produto, uma descrição, um campo de busca. Então, eu vou pressionar Shift aqui para poder copiar esses elementos que eu julgar necessários. A data grid e os botões do CRUD, que são esses aqui abaixo. Excelente. Copia ele, vem aqui no de produtos e cola para a gente ganhar um pouco de tempo aqui dentro. Maravilha. Maravilha. Tendo feito isso, antes aqui do nome, da descrição dele e de alguns outros recursos, eu vou precisar de um campo para poder gerar esse código de barras, tá? Então, eu vou colocar aqui... Vamos copiar esse nome. Beleza. Eu vou colocar aqui acima. Pode ser aqui. Eu coloco a imagem do código de barras ao lado. Vamos colocar aqui, então, código... Dois pontos. Beleza. Aqui será digitado o código de barras desse produto, né? E aí, após digitar o código de barras do produto, nós vamos recuperar a imagem desse código de barras aqui do lado. Para trabalhar com a imagem, nós utilizamos um componente chamado T-Images. Eu mostrei para vocês na parte de login, né? No curso anterior, do curso de programador Delphic. Então, quem viu aí, já sabe como fazer. Depois, eu vejo a questão do tamanho aqui, tá? Isso a gente ajusta depois, até mesmo porque agora não vai dar para ter uma noção de como que vai ficar estruturado ele. Então, eu vou deixar mais para o final aí, para a gente poder controlar isso. Mas são só para que vocês entendam como que serão dispostos aqui os componentes. Aqui vai ser nome, aqui vai ser descrição. Descrição, ok. Aqui no código, vamos colocar já um nome também para esse componente, que vai ser meu EDT. EDT. EDT código, ok. Não tem nada a ver com o código ID do produto, tá? É o código de barras, que é um código para consulta desses produtos com base no leitor. Aí, aqui, então, teremos o EDT descrição. Descrição, né? E o que mais que é interessante? O valor, eu vou inserir também, que vai ser o valor de venda. Nós vamos ter depois uma outra caixa, que vai ser para o valor da compra, tá? Então, vai ser diferente, mas isso é na parte de entrada dos produtos, que seriam no ato da compra do fornecedor. Eu falo mais disso depois. Então, aqui vai ser o valor, que é o valor no qual ele vai ser vendido. Beleza? E aqui vai ser o meu EDT valor. Se você quiser, pode abrir o meu projeto e copiar o formulário já pronto, para não ter que ficar passando por isso aqui. Quem não sabe criar ou não quer criar de uma forma diferente, pode pegar o meu já estruturado. Nós vamos ter aqui o fornecedor, não preciso colocar, tá? Porque o fornecedor, ele só vai ficar relacionado com a entrada de produto. Isso aqui é só o cadastro de produto. Não significa que um produto X, ele pertence a um fornecedor. Ele só foi comprado por aquele fornecedor. Amanhã, ele pode ser comprado por um outro fornecedor diferente. Então, eu não vou inserir esta informação aqui, não. Além do valor, né? Nome, descrição, valor, nós vamos ter a quantidade em estoque, que eu também não preciso colocar no ato da inserção. Não preciso colocar por quê? Basicamente, porque nesta condição que eu estou trabalhando aqui, que eu vou trabalhar dentro desse formulário, eu não vou ter que cadastrar uma quantidade dele. Todo produto que for cadastrado já virá com cadastro zero, com a quantidade zero. A entrada será feita no ato da compra do fornecedor. Então, depois eu falo mais sobre isso. De início vão ser esses campos, mais o campo de imagem do produto.